Música Êxitos e avanços selaram a segunda reunião ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confeia Crea Mútua. Nesses três dias do nosso Colégio de Presidentes, nós tivemos dois momentos significativos. Um momento de discussão interna das nossas atividades, das nossas questões e um momento de diálogo com o mundo real. Nesse diálogo, nós tivemos a presença de senadores, a presença de deputados federais, a presença de um presidente de outro Conselho Federal, com o irmão, Conselho Federal de Medicina Veterinária. Foram discussões relevantes para a sociedade e para a engenharia, para a agronomia, para as geosciências. Também tivemos como atividade importantíssima a eleição de dois diretores executivos da mútua. São cinco diretores, dois eleitos no Colégio de Presidentes e três no plenário. Essa eleição ocorreu e tivemos a eleição dos dois diretores executivos da mútua para o próximo mandato de três anos. Também discutimos questões para as entidades de classe. Então, são temas que afetam os nossos profissionais, que afetam as nossas profissões, que afetam as entidades de classe, que afetam os CREAs, que afetam a sociedade em geral. Então, nós tivemos três dias de muita discussão, de muita riqueza. E, com certeza, os desdobramentos pós-reunião serão muito interessantes para todas as nossas profissões. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti